Senhora Deputada Maria Begonha, a dificuldade de colocar um esclarecimento a este vosso plano ultracomunista neoliberal ou neocomunista ultraliberal, já não sei bem, é que ele precisamente pode ser acusado de ser tudo e o seu contrário porque lhe falta detalhe, falta-lhe concreto. E, portanto, os pedidos de esclarecimento que lhe quero colocar têm a ver com essa concretude que falta ao vosso plano. O PS chumbou aqui num dia e 24 horas depois apresentou uma medida que o LIVS tinha proposto em setembro passado, que quem quisesse passar da taxa variável para a taxa fixa não pudesse sofrer nem penalização, nem obstáculos por parte dos bancos e que os bancos tivessem que ter oferta à taxa fixa. Num dia foi chumbado, 24 horas depois apresentaram. A pergunta que o PS poderia fazer ao LIVS nessa altura agora faz o LIVS ao PS. Exatamente como é que vão determinar qual é que é a taxa fixa ou como é que são os critérios que ficam a taxa fixa e se vão obrigar a banca a toda ela ter oferta a taxa fixa porque, se não, muitos o que fazem é deixam de a ter porque acham pouco interessante. Segundo aspecto, nós podemos continuar sem ter nada a dizer aos jovens sobre compra de casa própria. É porque, das duas uma, ou dizemos que vamos dar-lhes uma isenção de IMT ou dizemos que fazemos um plano para que haja um fundo que apoie as pessoas nem entrada para a compra de casa própria que é onde falta dinheiro aos jovens. Sim, mas o LIVS apresentou muito anos. Tu chega... Eu não sei, Sra. Deputada Rita Matias, se desta vez não concedo uma coisa. O Chega desta vez é capaz de ter conseguido, entre o COP e o PACE, de ter conseguido tirar o nome do partido que era o autor original da proposta. Ora, a questão é qual é a opinião da Sra. Deputada Maria Begonha e do PS sobre este assunto, presumindo que pode até não ser a mesma. Terceiro, pedir esclarecimento. O PS, depois de ter pedido abaixo à Comissão de uma resolução sobre a disponibilização de edifícios públicos, em particular quartéis, para serem residências de estudantes, na especialidade, chumpou tudo o que tinha a ver com inventariar esses edifícios para as residências de estudantes. Em que é que ficamos? Não é importante que menos de 2, 3, 4 mil estudantes por ano deixem de colocar pressão sobre o mercado da habitação. O Estado não vai colocar os seus edifícios públicos praticamente esvaziares nesse mercado. Muito obrigado, Sr. Presidente.